DJ Breno, WS Produções, viajando no tempo Vou sentir sua falta, mas não quero chorar por você Vou me agarrar a qualquer coisa, a menor que seja para te esquecer Passarei noites de sono procurando seus defeitos, mas é que pra mim você foi o homem perfeito Eu vou me machucar, não vou me perdoar, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir Eu vou me machucar, não vou me perdoar, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir E o meu grande amor vai embora Eu vou sentir sua falta, mas não quero chorar por você Vou me agarrar a qualquer coisa, a menor que seja para te esquecer Passarei noites de sono procurando seus defeitos, mas é que pra mim você foi o homem perfeito Eu vou me machucar, não vou me perdoar, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir Eu vou me machucar, não vou me perdoar, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir E o meu grande amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir E o meu grande amor vai embora DJ Breno, WS Produções Os Bruxos Que detoram as melhores, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir Eu vou me machucar, não vou me perdoar, por isso é sato que fui, pelo fracasso que sou Por tanto amor que joguei fora, e não ser capaz de impedir E o meu grande amor vai embora Apoio é perto do corte Vou sentir sua falta